Todos nós sabemos que devemos mudar muitos hábitos e comportamentos em nós mesmos para que possamos melhorar a qualidade da nossa vida, bem como a qualidade de vida daqueles que nos cercam, porque obviamente eles serão impactados também. Mas é certo dizer que muitos continuarão do mesmo jeito, sem mudar sequer um hábito nocivo. Enquanto isso, estamos nos esforçando ao máximo. E é claro, sabemos também que não conseguimos mudar ninguém, se não a nós mesmos. Existem muitos tipos diferentes de pessoas que passam pela sua vida e outras que estão em sua vida, e sabemos que não podemos mudar o outro, mas sabemos que podemos influenciar outras pessoas. Da mesma forma, muitas pessoas em sua volta, mesmo que você não acredite, estão influenciando e impactando sobre as suas decisões e escolhas todos os dias. A Bíblia fala sobre isso também. Veja o que diz. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E é claro, sempre vemos por aí pessoas dizendo que você tem que mudar isso em você ou aquilo, mas às vezes não basta somente mudar em você para que você deixe aquele comportamento nocivo ou aquele hábito que talvez esteja te prejudicando. É importante avaliar também se não tem alguém em sua vida, perto de você, que está influenciando você em suas decisões, comportamento e fazendo com que você talvez fique estagnado. Olha só o que diz em Coríntias 1, 15 e 33. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu parceiro. E isso diz muito sobre pessoas que estão influenciando outras pessoas, mesmo que aquela pessoa não queira ou ao menos saiba que isso está acontecendo. É muito bom quando temos pessoas bondosas, amorosas, pessoas produtivas e felizes perto da gente, que estejam nos influenciando a crescer e a sermos pessoas melhores. O problema é quando isso está ao contrário. Então sabemos que existem certos tipos de pessoas que devemos evitar ou elas não merecem estar perto de nós porque simplesmente estão nos sugando ao ponto de ficarmos sem energia ou até mesmo perdemos nossas ideias, direção, decisões e até ganhamos novos comportamentos ruins. E esse tipo de pessoas, muitas delas, são pessoas que ainda não despertaram e em sua maioria são pessoas de mente negativa e pessimistas. Mas, de certa forma, existe algo espiritual que está por trás dessas pessoas que sempre estão em pensamentos negativos, sempre apontando os outros e sempre criticando. Aqui ou ali elas encontram uma maneira de conseguir uma briga, de arrumar uma discussão ou de ferir alguém de maneira emocional e até física. As pessoas só podem fazer duas coisas na vida de outras pessoas. Ou uma pessoa aspira a você e ama você, ou ela drena você e odeia você. São pessoas que não merecem estar perto de você. Muitas não querem pagar o preço que você tem pagado. Muitos não querem fazer as mudanças que você tem buscado e faz. Dessa forma, eles não merecem estar perto de você. Certas pessoas que você convida para a sua vida ou elas invadem a sua vida, é como convidá-las para interferir negativamente em seus planos, em seus projetos, em sua renda, em seus objetivos e até em seus relacionamentos. Você, certamente, deve conhecer aquele tipo de pessoa que tem apenas opiniões negativas sobre outras pessoas e sobre as coisas. E, certamente, se você tem um bom discernimento, você já entendeu que isso não é uma boa conduta. Certamente, você não é esse tipo de pessoa. Você deve ser luz neste mundo. Alguém que deseja fazer mudanças e ajudar outras pessoas também. Mas, uma coisa é certa. Como disse, você não consegue mudar ninguém, mas você pode ajudar, você pode orientar, mostrar. Venha por aqui, venha por ali, faça sim. E outra coisa também é uma absoluta verdade. Muitos não vão querer. Muitos vão recusar. E são esses que não merecem estar perto de você. Simplesmente porque eles só querem te sugar. Não querem nada com nada. Eles são como um sanguessuga que te entorpece enquanto eles sugam o seu sangue. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de pessoa. Aquelas que deliberadamente derruba, critica e acusa outras pessoas. E foca apenas nos aspectos negativos dos outros e nunca nos positivos. Eles trabalham assim. Eles querem saber sobre como estão as coisas em sua vida. E, de repente, eles estão fofocando sobre isso com outros que fazem parte da mesma quadrilha. Então, escolha sabiamente pessoas certas para estar perto de você. Isso é muito importante. É certo dizer que temos pessoas por perto que não conseguimos mantê-las afastadas. Pois pode ser até um familiar. Então, com esses você tem que aprender a lidar. Mas saiba que eles nunca valerão seu tempo e sua energia. Então, já que muitos deles não querem ser pessoas melhores e buscar mudanças, faça com que eles percebam que você é diferente, que você não é igual a eles. E deixe a sua luz brilhar. Talvez isso influencie eles. E para que a sua luz brilhe ainda mais, esteja por perto e procure e abrace pessoas que estão brilhando também. Pessoas que conseguem enxergar algo de valor, de bom e de positivo, onde a maioria não consegue enxergar. Eles estão no fluxo. Eles estão agradecendo. Eles estão conseguindo enxergar o belo no simples. Eles estão conseguindo enxergar os outros com outros olhos. Não um olhar de acusação ou de crítica, mas um olhar amoroso. E procure sempre fazer amizades com esse tipo de pessoa. Olha só o que diz na Bíblia em Provérbios 22. Não faça amizade com quem vive de mau humor, nem ande com companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em uma armadilha mortal. Aqui, nesse versículo, o que podemos aprender é que, mais cedo ou mais tarde, você estará se parecendo com aquela pessoa que sempre está perto de você. De repente, quando você menos percebe, você está mentindo, criticando o outro, falando da vida de alguém, ou irado e de mau humor, sem querer e talvez sem saber disso. Porque simplesmente acontece como uma armadilha e você acaba caindo nela. É melhor estar atento e não cair nessas armadilhas. Caso contrário, estaremos em maus caminhos. E Paulo também nos ensina isso, a andar em bons caminhos e pensar sobre tudo o que é de bom. Simplesmente, esse versículo nos ensina sobre o pensar positivo. Veja bem, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor nisso, sobre isso, pensai. Mas, geralmente, muitas pessoas confundem o pensar positivo, elas acham que é pensar em um momento ou outro. Sim, até podemos fazer isso com consciência, podemos fazer isso com uma intenção, em um dado momento. O problema é quando perdemos a consciência, porque o verdadeiro pensar positivo é quando estamos distraídos, quando nos esquecemos de estar consciente, logo vem o pensamento do nada. Ou será que ele vem de algum lugar? Sim, ele vem de algum lugar. Está escrito assim, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Veja que o versículo fala que pensamos também com o coração. Os nossos pensamentos não vêm do nada. Existe um modelo mental de estarmos pensando o tempo todo, e é esse modelo mental que pode estar recheado de pensamentos nocivos. Em outro versículo diz o seguinte, e esse versículo é exatamente e cai muito bem para aquelas pessoas que não merecem estar perto de você. Veja bem, Aqui podemos entender que os nossos pensamentos não são aqueles pensamentos forçados, ou pensamentos que estamos repetindo o tempo todo para ver se ele fica gravado, ou até mesmo pensamentos que estamos decidindo pensar com intenção, mas sim aqueles pensamentos que estão no oculto e de repente eles vêm à tona. É esse tipo de pensamentos que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Elas estão o tempo todo falando do que o coração delas estão cheio, criticando, zombando, apontando, fofocando e acusando outras pessoas. E se você é uma pessoa que você está buscando o seu crescimento, buscando a pensar sempre no que é bom, no que é valoroso, e você quer transformar e melhorar a qualidade da sua vida, então é isso simplesmente que você tem que fazer. Manter essas pessoas longe de você, porque, por fim, elas não merecem estar perto de você. Então é isso, se você entendeu, se você gostou, se você tem algo a dizer sobre isso, eu quero que você comente aqui abaixo. Se tem alguma pessoa que está perto de você, apenas sugando a sua energia, sugando você, faça isso, mantenha-as longe de você. comente aqui abaixo se isso está acontecendo, e se você vai seguir esses ensinamentos. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!